Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da série e quer que ela continue, galerinha, por favor, deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante mesmo, galera O YouTube tá com um bug, se você deixa o like, você tem que conferir se você deixa o like, galerinha Porque pode ser que ele não esteja aí, então, meu, confere se vocês estão deixando o like por causa desse bug do YouTube, beleza? E também, galera, se inscrevam no canal, se inscrevam aqui embaixo e ativem o sininho pra você receber todas as novidades aqui Porque, meu, todos os dias temos três vídeos aqui no canal Pode sair um pouco mais tarde, pode demorar um pouquinho, mas todos os dias temos três vídeos aqui no canal, beleza? Então fiquem ligados aqui todos os dias, beleza, galerinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito da hora e muito divertido E é nóis, galerinha, amo vocês, falhão! Ai, isso é muito complicado, sarada Muito complicado mesmo Eu queria muito que você estivesse aqui Pra ver tudo isso que tá acontecendo Como eu e o seu pai, o tio Sasuke Como a gente vai se esforçar Pra manter esse mundo ninja salvo Eu queria muito que você estivesse aqui Sério, muito Muito mesmo, eu nem tive a chance de me despedir de você Eu prometo que eu vou fazer de tudo De tudo mesmo Pra salvar os nossos filhos Vou fazer a Naomi voltar a ser uma das nossas filhas Eu prometo pra você Eu prometo, nem que eu tenho que mostrar a verdade com esse meu poder Eu vou fazer de tudo Pra salvar essa vila Por você, meu amor Eu espero muito que você esteja bem E eu vou fazer muita coisa por essa vila ainda Como todas essas pessoas já fizeram Naka Uchiha Baru Uchiha Madara Uchiha Izuna Uchiha Fugaku Se eu não me engano, esse Fugaku Era um dos pais do tio Sasuke, né? Naori Shisui Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente mesmo Mito Zumaki A China Ozumaki Kushina A minha Avó Muita gente Nawaki Muita gente Eu tô prometendo pra vocês Que eu vou fazer de tudo Pra essa história Pra essa história Que tá aqui nesse lugar De todos esses ninjas Que já foram Já fizeram parte dessa história Pai do Tio Sasuke Do Kakashi Eu vou fazer isso Ficar certo A história dessa vila aqui Não vai ser apagado Esses nomes aqui Vão ser lembrados pra sempre Eu não vou deixar um bando de Ototsuki idiota Apagar essa história Eu prometo pra vocês E principalmente pra você Senju Hashirama Que foi o nosso Shodai Meu Hokage O primeiro O criador dessa vila Eu prometo A todos vocês Que eu vou dar o meu melhor Eu vou dar o meu melhor Pra vocês Ai ai Bom Eu tenho que continuar né Só tô falando que Eu não vou deixar essa história apagar Deve ter muito mais Que não tem nome aqui Por exemplo Meu avô O irmão do Tio Sasuke Muito mais pessoas Eu prometo que essa história Não vai ser apagada Eu prometo pra vocês Bom Eu tenho que Pera ai É a Sarada ali É a Sarada ali Meu amor É essa vila que você vai ter que dominar Meu amor Ai Você não deve ter memórias Nenhuma Dessa vila né Essa vila Todo esse mundo ninja Vai ser nosso um dia Todo esse mundo Vão estar diante Dos Otsutsukes E chegou a hora A hora de agir Contra essa vila Eles Eles chamou ela de amor Eles chamou ela de amor Só por cima Do meu cadáver Que vocês vão fazer isso Com essa vila Oh Se não é O Boruto Você conhece Essa pequena mulher Aqui do meu lado O que você está fazendo Com ela O que você está fazendo Com ela O que você está fazendo Com ela Bom Quando ela foi derrotada Por um dos meus homens Eu achei que ela seria útil Você apenas derrotou Um dos meus clones Meu cara amigo Em breve Esse mundo ninja inteiro Vai estar diante Dos Otsutsukes Tá me ouvindo? Todo esse mundo Vai ser dos Otsutsukes Ai ai Mas eu acho que você tem Mais uma coisa Pra se preocupar agora né Eu tenho Em acabar Com a sua espécie E com todo mundo Da sua raça Não Eu estou falando Da sua queridinha filha Você sabe Que ela está grávida né E você Não é o avô mais Ai Como isso é engraçado Né cara Boa sorte Tentando salvar Essa vila Fica quieto Fica quieto Sarada Sou eu Até o seu óculos Tiraram Até seu óculos Sarada Sou eu O Boruto Sarada 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 Sou eu Olha Olha pra mim Fala que você não lembra De nada disso Fala que você não lembra Da gente Os nossos filhos Os nossos momentos A gente da escola ninja Quando era pequeno Eu fingia que não gostava de você Mas eu sempre te amei Sarada 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 Desculpa 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 Eu não quero fazer isso Mas você me obriga Você me obriga A fazer isso Você me obriga Boa sorte Boa sorte Morotinho Você gostou Da lavagem Que eu fiz Com o corpo Da sua namoradinha Ela trabalha Pra mim Ela não tem Memória De nada Porque era só Um corpinho Agora Boa sorte Pra salvar A sua vila O seu netinho Que nem é seu neto Ai ai Em breve A gente vai invadir Essa vila Vocês tem poucos dias Para entregar Essa vila E se você Colaborar Com a gente Eu posso até Poupar a vida De todos vocês E vocês Trabalharem Pra gente Ha 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 Em breve Um exército De Ototsuki Vai invadir Essa vila Você tem Até amanhã Ao meio dia Boa sorte Esse cara Esse cara Esse cara Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Como ele ousa Fazer uma coisa Dessa com a sarada E com a vila E com tudo Que ódio Eu não vou Entregar a vila Assim Eu não Vou entregar A vila Eu vou fazer Uma reunião Agora Com todo mundo Com o Sasuke Com o Hagoki Com o Madarama Com todo mundo Bom Agora É a hora De mais do que nunca De todos nós Nos unirmos A favor Eu vou até avisar Esses ninjas Gente Por favor Chamem todos Todos os ninjas Todo mundo A Ambu A nossa Akatsuki Todo mundo Fala que eu quero Fazer uma reunião Daqui a pouco Chamem todos os ninjas Todos os ninjas Até quem está velho Estão me ouvindo? Até quem está velho Kakashi Gai sensei Todo mundo Chamem Todo mundo Que vocês acharem E me encontrem No Hokage Na sede do Hokage Eu vou falar Algumas palavras Para vocês Agora Mais do que nunca Eu tenho que usar Do que eu sei fazer De melhor Eu tenho que usar As minhas palavras Que eu sei fazer Que eu sei falar Com o povo Ao meu favor Bom Chegou a hora De proteger Todo mundo E proteger Essa vila Contra esses Otsutsukes Plaud候 D 떠� Services Tres 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 Tres